E aí, crianças! Hoje eu vou contar para vocês uma história que se chama Micróbios. Há dias, Iara só pensava no piquenique que faria com sua família. Iriam para um lago onde poderiam brincar. Lá, existiam muitos pássaros, borboletas, mata preservada e até uma pequena cachoeira. Ao chegarem, foi com seu pai nadar e conhecer outras crianças. Depois, pegou o baldinho, encheu-o de água e começou a fazer uma escultura, usando terra molhada. Distraída, removia o solo quando, de repente, escutou um som que vinha de dentro do balde. Ei, Iara, sou eu, a Gotinha. Oi, Gotinha, que bom que você veio. O nosso piquenique está muito animado. Daqui a pouco, vamos lanchar. Hum, a hora do lanche. Isso dá água na boca. Por falar em água, estou com sede. Hoje está quente. É bom você se hidratar bem, Iara. Pegue a garrafa lá na cesta. Seus pais trouxeram água de casa, fresquinha, direto do filtro. Como você sabe, Gotinha? Eu acompanhei os preparativos e eu conheço o filtro da sua casa. Ele é ótimo. Ótimo? Por quê? O filtro é ótimo porque tira da água as impurezas, as sujeirinhas que fazem muito mal à saúde. Você tem razão, Gotinha. A água do nosso filtro é uma delícia. E eu vi também que seus pais trouxeram verduras, legumes e frutas para o lanche. Puxa vida! Você acompanhou bem os preparativos. E eu vi que eles lavaram muito bem os alimentos. Isso também é muito bom para a saúde. E eu ajudei a lavar também. Parabéns! É preciso lavar bem os alimentos para tirar aquelas impurezas. Na verdade, essas sujeirinhas incluem seres muito pequenos. Tão pequenos que só podem ser vistos por meio de um microscópio. Por isso, eles se chamam micróbios. Puxa vida! São tão pequenos assim? Pequeniníssimos! E fazem muito mal? Fazem muitíssimo mal, Yara. Justamente por serem tão miudinhos, eles entram no nosso corpo, podendo causar muitas doenças. Doenças graves, gravíssimas. Ai, 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 só de imaginar essas doenças, já me dá um faniquito. Não precisa ficar com faniquito, Yara. Os cientistas pesquisam esses seres microscópicos há muitos e muitos anos. Existem remédios para muitas dessas doenças. papai já me levou ao médico uma vez e eu precisei tomar remédio. Seus pais amam você, Yara. Eles estão sempre atentos. Eu me lembro. Foi aquela vez que você teve dor de barriga. Como você sabe? Eu sempre estou por perto, Yara. Você não repara? Desculpe-me, Gotinha. Vou passar a reparar. Quando você lava as mãos, por exemplo, eu estou lá pertinho de você. Lavar as mãos é muito bom para a saúde também. Lavar as mãos? Saúde? O que uma coisa tem a ver com outra? Quando você pega os objetos ou mexe a terra, as suas mãos podem ficar cheias de micróbios. Ah, agora entendi. Por isso, é importante lavar as mãos várias vezes ao dia. Antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes de comer uma fruta, ao chegar da rua, depois de andar de bicicleta, de jogar bola. Tudo isso, Gotinha, será que eu vou me lembrar de lavar as mãos tantas vezes assim? É claro que sim, Yara. Como você sabe? É só você se lembrar de como é bom ter saúde para brincar, passear, nadar, ir à escola, visitar os avós, os tios, os amigos. Fazer piquenique? Isso. E a saúde depende dessas coisas simples do dia a dia. Beber água filtrada, lavar os alimentos, lavar as mãos. Você tem razão, Gotinha. Acho que eu não vou me esquecer dessas três coisas. Beber água filtrada, beber água filtrada, lavar os alimentos e lavar as mãos. Mas a água não é importante só para essas três coisas, Yara. É, tem a hora do banho. Isso. O banho também é uma fonte de saúde. O que mais? As roupas podem carregar aquelas sujeirinhas. Por isso, elas precisam ser lavadas. Meu pai costuma lavar, o chão da cozinha. E sua mãe costuma lavar as cortinas dos quartos e da sala. Assim, eles fazem com que a quantidade de micróbios seja pequena, para que você fique mais protegida. Como é que pode, Gotinha? Você sabe tudo o que acontece lá em casa? É claro, Yara. Eu sou a Gotinha. Você se esqueceu? Eu sou água. Estou o tempo todo presente em sua vida e na vida de seus pais. Eu desejo a vocês muita saúde e muitas felicidades. Fim!